Então eu posso te dizer que nessa resposta muito próxima à sua casa, haverá um envelope e lá estará o próximo enigma. Peraí então, esse safado falou que a sua resposta é a árvore tá aqui perto, então... A gente vai lá na frente. Vamos lá então. Vamos embora, mano. Deve estar aqui numa árvore, aqui perto da casa. Ali! Ali, ali! Ali! Como é que ele colocou essa... Esse envelope ali? Ele tá ventando. Nossa, nada aqui. O envelope tá escrito zap. O que o magia acontece, tudo pode ser. Mesmo sabendo que não é de verdade, você não vai deixar de se envolver. Será que tá falando dessa raiva? Já sei. É quanto é filme, né? Cinema. Cinema. A gente tem que ir até lá pegar uma próxima pista, não acredito. Então, gente, a gente já tá indo aqui no shopping pra pegar a próxima pista. Então, gente, por favor, deixa muito seu like. Gente, a gente tava indo lá pro shopping, só que, infelizmente... A gente não conseguiu gravar nada do shopping porque a bateria do celular descarregou. Foi uma correria depois que a gente viu aquela pista do zap que a gente resolveu pegar as coisas no cinema. A pista tava lá no cinema, a gente encontrou lá paradinho um envelope escrito zap. E a Maria Clara vai ler pra vocês. Eu vou botar aí na tela pra vocês verem aí a pista. Desculpa, mas não dava pra esperar outro dia pra gente levar. A gente tem que pegar o Borax logo. Eu vivo num jogo. E todos os jogos devem. Nem mesmo uma mensagem pode ficar acima de mim. Quem sou eu? É, ele vive num jogo. A gente ficou pensando aqui o que pode ser jogo. Eu pensei em jogo de celular, mas assim... Ninguém vive acima de mim. Um chefão. Um chefão. Um rei, de repente. Pode ser um rei. Você tem xadrez, não tem? Tem, tem xadrez sim. É bem antigo. Onde ele deve estar? Ah, eu deixei lá na lavanderia pra ver se... Eu deixei ele lá. Pode ir pra ver lá, né? Fazer alguma coisa. Será que ele deixou a pista lá com o rei do xadrez? Vamos lá ver rapidinho. Pronto, ele não tá aqui. Sim! Listo, gente. Seu rei, né? Nossa, o chefe está amarelão. Pode ir pra cá. Parabéns, você seguiu muito bem as pistas. Está muito perto de ter o Borax de volta. Neste mesmo instante, estarei enviando minhas instruções com o desafio final. Então, gente, eu acabei de receber a mensagem. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Olá, Clara Arnaz. Estou ouvindo que você está seguindo muito bem as minhas pistas. E está conseguindo resolver os meus inimigos. O Borax está muito próximo de voltar pra casa. Agora você já está pronto para o meu desafio final. Será que você vai ter coragem? Eu desafio você a passar uma noite até as três e meia da manhã acampada no quintal. Como se fosse na quarentena que você está agora, dentro da sua casa. Se você cumprir esse desafio, você terá o Borax de volta. Eu vou deixar aqui uma pequena prova de como ele está. Até breve, Clara Arnaz. Então, gente, amanhã mesmo eu vou cumprir esse desafio. Eu vou chamar minhas amigas e a gente vai fazer isso. Isso aí, eu vou ficar junto com vocês também pra dar uma força. E a gente vai pegar o Borax de volta. Então, gente, como o Zaf me desafiou a ficar aqui na Serra Banda até as três e meia da manhã. Trouxe aqui minhas amigas. Oi! Pra pelo menos eu passar esse desafio com elas. Aqui, meu pai vai falar umas instruções pra mim fazer. Gente, olha só. A Maria, a Clara e as meninas não vão ficar sozinhas. Eu vou ficar aqui perto monitorando aqui na sala. Eu vou deixar esse controle com ela. Se ela precisar, é só apertar esse botãozinho vermelho aqui do controle. Que ela aciona o alarme aqui e o alarme dispara. Acorda todo mundo da vizinhança e aí não tem perigo nenhum, tá bom? Se você precisar, você aciona esse alarme aqui. Vou deixar com você, então. Então, eu trouxe pipoca. E papai, você pode pegar o jogo pra mim? Pra começar logo esse desafio? Posso. Um jogo pra gente ficar jogando? E trouxe o refrigerante, eu trouxe um biscoitinho. A gente vai ficar aqui na cabana até o horário. Eu vou deixar filmando tudinho pra vocês. Então, gente, a gente vai ficar aqui comendo. Por enquanto, a gente vai comer um pipoquinho. Vamos aqui. Eu não sabia se eu sou a menor de... Eu tô menor de type. Eu de type? Não de tamanho. Mas de tamanho nada mesmo. É... Seixo. É daqui, né? Aham, como é isso daí? Um, dois, você tem que comprar quatro, cinco, você tem que comprar um mês. Quer comprar? Não. Sério? Tá bom. É do meu, né? É, sério. Eu vou ver a saarela. Vai ser julho. Não, ela vai ser julho. Junho. Não, ela vai ser julho. O carro está com 1.480, você está com 1.480. Não caiu nada ainda, né? Não caiu nada? Eu vou levar 3. Eu vou levar 4. Meu Deus, você não vai tocar em todo aquele que foram comprado. Não foram comprado não. O que foi? 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 Não, tem que tomar as peças de alguém, não a gente está aqui. Não, tem que ter dinheiro para ter alguma coisa. Não, tem que ter dinheiro para ter alguma coisa. O que foi? 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 Nu. Gente, então, agora a gente vai contar a história de terror. Você está com todo mundo... Eu posso começar? Pode. Era uma vida na família comum, normal, sem ninguém em casa... Na família não, eu estava com meus amigos. Chegou uma pessoa estranha, e faz uns barulhos ele aparece lá embaixo e a gente fica olhando e ele ficava apontando pra gente parecia que ele ia nos matar tava muito medo aí ele chegou ao ponto que ele roubou meu cachorro eu chorei, minha mãe chorou muito e a gente ficou muito triste mas se a gente conseguir ficar aqui até 3 e meio da manhã a gente vai conseguir mas se a gente não aguentar mas se a gente aguentar vamos recuperar o bora que se juntou será ele fala isso só rir é um homem é uma sala pequena e a gente era de uma sala é um cachorro é um cachorro vem aqui é um cachorro vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui cadê meu cachorro? vai aqui aí já não pode três horas de amanhã Já são três e meio Acho melhor sair daqui Vou acionar o alarme Muito bem, Clara Nóis Você seguiu todas as pistas Desvendou todos os enigmas E cumpriu o desafio final Como você resistiu até as três e meia da madrugada Às três e meia da tarde Você o terá de volta Espero que ele fique muito bem contigo E eu prometo que não irei perturbar você Mas a minha família é grande E não posso falar por eles Então, gente, já são três e meio Então vamos lá para fora ver Olha, gente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ai, gente, agora eu estou muito feliz Agora eu tenho meu bebejão Muito obrigada para todas as pessoas Que me ajudaram nessa fase Nunca mais vou deixar o meu bebê sozinho E muito obrigada às pessoas Que se inscreveram no canal E me ajudaram nos comentários Isso ajudou muito E se houver qualquer notícia Sobre o zap Qualquer um Vou mostrar para vocês direto E por favor, deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Tchau, tchau Até o próximo vídeo Outbox Olha que eu não vou te deixar Saudade de você Pega seu brinquedinho Você sabe até onde fica Tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho